Leviviana Quando tudo começou Sua tese dubraria Você era encantada Sendo seu primeiro amor E você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu E não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoa-se, te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Quando tudo começou Você era encantada Sendo seu primeiro amor E você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu O que aconteceu E não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim É onde que eu errei Perdoa-se, te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade 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 Eu te amo de verdade